vou plagiar o lu mandar um beijo pra minha mamãe também beijo mamãe que eu tô morrendo de saudade porque agora é vez de capricórnio e eu sei que ela tá assistindo todo mundo do meu instagram muitas pessoas no instagram que falam comigo no box a manda beijo pra re manda beijo pra todo mundo é um beijo pra vocês o pessoal que sempre fala comigo no box instagram não vou conseguir falar o nome de todo mundo um beijo um beijo especial também com o fã clube do revista são muito queridos a maria está assistindo agora o meu fã clube também matéus está de férias está assistindo um beijo pra todos vocês queridos lança o seguinte capricornianos e capricornianas tranquilidade nos relacionamentos tá é importante observar uma coisa aqui no jogo que saiu aqui porque quando aparece a carta dos ratos a carta do rato não é boa ela nunca é boa nunca ela não tem nenhum tipo de positividade isso é a pior carta do tarucidão é a carta dos ratos então aonde ela aparece ela está mostrando perigo ela está mostrando alerta alerta mesmo sinal vermelho exatamente o sinal vermelho pra você ficar esperto ficar esperta neste caso para os capricornianos que você está na casa das finanças tá então é bom você ficar esperto e esperta com que com negócios ruins como seria isso é um investimento ruim de repente alguém fala compra esse negócio aqui que é bom você vai compra e se dá mal esse tipo de situação investimentos ruins negócios ruins tirando isso a tendência é ficar tranquilo ficar tranquila principalmente na área da saúde tá com recuperação essa carta dos ratos não influencia na área da saúde porque ela tá direto ligada direta nas finanças tá então indico a você de repente se você tiver afim tem um site eu mudei o meu site é instituto luas instituto luas.com.br você vai lá tem a aba dicas do mago você vai ver um negócio chamado grabovoi vai lá dá uma fuçada você vai ter muita ferramenta para melhorar essa energia aí para melhorar essa camada densa que pode estar te rondando com falta de emprego coisas assim no gênero tá bom ok então boa semana para você se relacionamento está tudo bem tá tá bom então abre o olho olha o alerta aí na frente o 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